E hoje eu tô aqui pra gente testar robô de fortuna e caia, vira agora por favor, pula na tela, vamos, vamos no bônus base, calma, 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 soltou Hoje eu tô aqui na Steak, lembrando que se você usar o meu código MARCOLA, você vai ter 100% de bônus quando você for se cadastrar E pessoal, pelo amor de Deus, não venha me falando É MARCOLA, perdi meu dinheiro, me ajuda Rapaziada, eu já falei várias vezes pra vocês, cassino não é renda extra, cassino é diversão, tá bom? Se você for jogar, pega um dinheirinho que não vai te fazer falta Não venha pegar o dinheiro da sua cama, da sua geladeira e colocar lá pra ver se você recupera o que você já perdeu Pelo amor de Deus, meu filho, você vai ó Toma aí na barba Rapaziada, vamos direto ao ponto, tô com a minha banquete 267 mil pila E hoje eu tô aqui pra gente testar robô de Fortuny Tiger, Fortuny Ox, Fortuny Rabbit Os mais conhecidos que tem, eu mandei no meu Telegram pra vocês me enviarem alguns Vocês me enviaram e eu procurei por alguns também bem conhecidos E eu comprei, entrei em todos e vamos testar aqui, tá? Lembrando, não tô propagando nenhum tipo desses robôs, não vou passar pra vocês Eu tô testando, vamos ver se funciona ou não funciona E aqui já chegou uma entrada pra mim, ó Oportunidade identificada, Fortuny Ox, número de jogada 5, vale até 18 e 18 Agora é 18 e 16, temos aí 1 minuto e 30 segundos Vou colocar a bet máxima e vamos girar isso aqui E é o seguinte, eu não vou girar só 5 vezes não Eu vou ir até 18 e 18 Que é o horário que eles falaram que pode ir Beleza, 4 mil pila, legal O que eu queria mesmo, não era que ele me pagasse Era entrar no bônus, pegar o pagamento dentro do bônus Pô, Marcola, mas como... Uh, 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 vambora, vambora 12 mil pila, caramba, é isso, rapaziada Como que funciona pra entrar no bônus, Marcola? Tá vendo esse touro aqui embaixo? Tem que torcer pra ele virar o touro de ouro Se ele virar o touro de ouro, nós tá no bônus, tá? E, pô, Marcola, qual que é a sua meta de hoje? Tentar ultrapassar os 300 mil pila Ultrapassamos os 300 mil pila? Perfeito, vamos ver se esse robô ajuda a nós, tá? E pra começar, posso falar um negócio pra vocês? Já conseguimos um ganho bom aqui Eu nem vou jogar mais, vamos esperar uma próxima entradinha Entrada identificada no Fortuny Ox, ó Oportunidade identificada Fortuny Ox, número de jogada 5, vale até 18 e 24 Eu não vou seguir essa regra de 5 rodada, não Aqui nós tá testando as minutagens, tá, rapaziada? Então eu vou até 18 e 24, a gente tem 2 minutos Com a bet máxima, pra ver se ele sorta Isso, isso, vira Ai, meu Deus Se ele pula na tela, tropa, com o touro de ouro Nós tá dentro do bônus, cara Ele fingiu que ia virar e não virou E vocês viram que quase ainda estourou Aquelas com buquinha Essas com buquinha aqui, as que mais pagam, rapaziada Se conecta isso aí, moleque Moleque Vamos virar o touro de ouro pra nós? Vamos virar o touro de ouro pra nós, por favorzinho? Vamos torcer, vamos torcer que eu acho que vai O problema é a nossa banquinha, ó 242 mil já, tropa 242 mil já Vamos lá, Fortuny Ox Vamos lá, Fortuny Ox Agora é 18 horas, 22 minutos e 55 segundos Nós temos mais 1 minuto e 5 segundos Pra gente conseguir fazer alguma coisa aqui Vamos aí, por favor Por favor Não tá querendo virar o touro de ouro É só ele literalmente virar o touro de ouro e pular na tela, tropa Se ele virar o touro de ouro e pular na tela, já era, moleque Temos 40 segundos Não, 40 não Opa, opa Pula na tela Ai, meu Deus Não acredito, velho Ô, tourinho Por que que você faz isso comigo? Vamos soltar essa cartinha pra nós? Tem 30 segundos ainda Eu não vou desistir de você não, molecote Eu não vou Eu vou tirar esse modo turbo, tropa Esse modo turbo não tá dando sorte Opa, opa Tirei o modo turbo, foi Ai, de novo Ele fingiu, não Caramba Mais 1.200 pila, legal Opa, opa, opa 9.000, vamos O problema é que eu gastei muito mais que 9.000 aqui, rapaziada O problema é que eu gastei muito mais que 9.000 Últimos 10 segundos Últimos 10 segundos, vira o touro de ouro pra nós Vira o touro, nem conectou nada Não vai girar, tropa Seguinte Essa entrada aqui foi, ó Enrabada das animal Vamos pra próxima no Fortuny Tiger Chegou, rapaziada, ó Oportunidade identificada Fortuny Tiger Número de jogadas 12, válido até 18 e 27 É o seguinte A bet máxima está colocada em 500 pila Aqui, por favor Fortuny Tiger Vamos recuperar Temos até 18 e 27 Temos aqui 2 minutos e 20 segundos Legal Conectou 500 pila Pô, Marco Olha, como que funciona Pra ele soltar essa cartinha aí Ele tem Como que funciona pra entrar no bônus Ele tem que soltar essa cartinha aqui na mão dele, ó Rapaziada Soltou a cartinha na mão dele Noitada dentro do bônus E aí é torcer pra vir Coisa boa Se conectar tudo E estourar o multiplicador de vezes 10, tá? O problema é que agora ele nem ameaçou jogar a carta ainda Ele nem ameaçou jogar a carta ainda Eu vou colocar rodada automático Será que muda alguma coisa? Vou colocar 30 rodadas 30 rodadas com a bet máxima A gente vai até o minuto 27 Acabamos de entrar no minuto 25 Tá tranquilo Vamos lá, Fortuny Tigerzinho Eu vou tacar 5 rodadas sem modo turbo e 5 com Pô, Marco E qual que é o item que mais paga aí? Essa combuquinha dourada, tropa Se vier o bônus Que é essa combuquinha dourada E completar tudo É Max Win É Max Win na certa Solta essa cartinha pra nós, Tigrão Joga no meu peitão essa cartinha, maluco Que que é isso, rapaziada? Ele não joga nem a pau Ele não joga nem a pau Vamos jogar essas minutagens aqui Tá uma porcaria, hein? Tá uma porcaria, hein? Que que é isso? Que que é? Ai, quase conectou Rapaziada, se conecta na horizontal assim Ou na diagonal Sei lá como que chama Se conecta reto ou assim Aquelas combuquinhas douradas Dá 10 mil pila com a bet máxima É muita grana, velho Não pagou nada as 30 rodadas 2.500, beleza 300 pila Vamos soltar essa cartinha Olha minha banca Eu comecei com 267 mil Tô com 205, tropa 205, tropa Vou ter que fazer uma forra insana aqui, velho Por favor, Fortuny Tiger Por favor 2.500 pila de novo Temos 45 segundos Pra atingir a minutagem de 27 minutos E aí nós teria que, na teoria, parar Pra seguir o robô 3.500 pila, beleza Mano, eu tô achando que esses robôs aqui É furada máxima, viu, rapaziada? Eu tô achando que não vai funcionar porcaria nenhuma Até agora não tá me pagando nada Minha banca caiu de 200 mil pila 2.800 real, beleza Show de bola 300 pila Cadê essa carta? Solta ela pra nós Solta ela pra nós Meu Deus, Tigrão Ele nem ameaçou jogar Quer saber de uma coisa? Eu vou descer pra 450 Ó, 450 eu acho que ele vai soltar a tropa Só de não ser a bet máxima Acho que já tira um peso grande do Tigrão ali Vamos ver se ele solta essa carta pra nós Vamos ver se ele solta Soltou Ai, ele fingiu que ia soltar Não Não Calma, calma, calma Calma, soltou Ai, laranja é o que menos paga Torce pra completar Torce pra completar Boa Legal Sem mal do turbo Completa Meu Deus Meu Deus, rapaziada Se completa era 1.500 reais Vezes 10, 15 mil, véi Nem completou o negócio Nem completou o negócio, cara O tropa, eu vou embora disso aqui Já deu os 27 min também, ó Tchau Oportunidade identificada no Fortune Ox Número de jogadas 13 Válido até 18 e 30 Rapaziada, agora é 18 e 27 e 50 segundos Vambora Vambora Tamo de volta aqui Pra nós arrebentar esse touro de ouro Torinho Vira o tourinho de ouro pra nós Por favor Um bonuzinho só, rapaziada É um bonuzinho e fuja Tchau, obrigado Não precisa nem de dois É só umzinho Nós tá com a bete máxima Se ele virar o touro de ouro Com nós com a bete máxima É bônus máximo, moleque Opa Opa Ó Ah, não Meu Deus do céu Ô, tigrão Eu ia chamar de tigrão Boa Vira agora, por favor Pula na tela Vamos Tamo no bônus máximo Agora é o seguinte Tropa Não, não, não Passa, passa, passa Não, não, não Não Boa Tem que parar tudo igual Só que tem que torcer pra parar algum item bom Esse item é mais ou menos Não para tudo igual Não Passa, passa Não Tá, pelo menos parou tudo igual 1210 Quanto que deu Quanto que deu 12 mil Pula Legal Só que eu vou falar um negócio pra vocês Demo Azar Esse item que veio é o segundo que menos paga Se tivesse vindo um que paga Opa De novo Meu Deus Quase entramos no bônus duas em seguida Cês viram isso Cês viram isso Pagou o bônus suja, rapaziada Quer saber de um negócio? Vim aqui no Fortune Rabbit Que eu vou gerar sem robô Vamos ver esse robô Eu fui no minuto nove Que o pessoal fala que é o que mais paga E eu vou gerar isso aqui Vou tentar pegar o bônus sem robô nenhum Rapaziada Sabe o que eu vou fazer? Vou tacar aqui rodada turbo Cem rodadas no modo turbo 40 mil reais gasto nessas cem rodadas Opa 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 Nove mil Opa Vamos Vamos moleque É isso rapaziada Nove mil e duzentos fila pra nós Beleza Vamos continuar Marcola Como que funciona o bônus do Fortune Rabbit Tá vendo Tá vendo essas cartinhas que se conectou? Se a gente consegue entrar no bônus Ele só manda essas cartinhas assim E aí se aparece cinco na tela A gente coleta elas E pega todo o valor delas Entendeu? Então é um negócio muito zica Tropa Muito zica mesmo Dá pra ganhar vinte mil reais em uma rodada Só que Pra gente entrar no bônus Ele tem que soltar esse diploma pra nós Uma coisa que ele não tá fazendo Ele tem que soltar esse diploma Ô coelhinho Vamos soltar esse diploma Eu vou tirar do modo turbo Vai ser trinta rodadas no modo turbo Opa Opa Não vou tirar não Entra no bônus que eu não tiro Ai não Meu Deus Meu Deus Cara Ô rapaziada Ô rapaziada Quantas vezes ele já fingiu aqui mano Ele tá fingindo toda hora E não solta esse diploma pra nós Ô coelhinho Vamos 60 rodadas Parei Deu 40 rodadinhas com o modo turbo Agora eu parei Vou jogar 10 rodadas sem modo turbo Vamos ver o que que dá Vamos ver o que que dá Ô diplominha Solta o diplominha pra nós Ah não Véio Ah não Boa Boa Gamo 4.800 pila Legal Agora vai Agora vai Agora vai Tamo no bônus Bônus máximo na tela 8 Nossa Nossa Tem carta de 200 mil Tem carta de 200 mil Se parar uma carta de 200 mil Meu Deus gente Ganha 200 mil Pô Marcola Como que funciona esse bônus Tá vendo aqui em cima 5 pra ganhar Tem que aparecer 5 quadradinhos na tela Que aí coleta tudo Só que tem que torcer pra aparecer Uns quadrados de 20 mil Quem sabe uns de 200 mil Entendeu Temos 4 rodadas Por favor Para a coisa boa Ah não Boa Boa 5 mil pila Legal Já ganhamos 9.400 Mas tem que vir mais Tem que vir mais Isso Ai Faltou uma pra pegar tudo Era mais 6 mil reais Não Boa Mais 1.200 Legal Legal Última rodada Para um 20 mil 20 mil 20 mil Ah meu Deus Trofa Dava pra ser melhor Mas tá bom Ganhamos 10.600 pila O problema é que eu gastei Muito mais que 10.600 pila Vamos com o Fortuny Tiger Acabou de chegar aqui Fortuny Tiger Vale até 18,33 Já é 18,32 Vamos girar isso aqui Eu vou colocar a bet máxima antes Calma aí Vamos girar até 18,33 Vamos ver se paga alguma coisa Vamos ver se paga meu Que até agora não pagou porcaria nenhuma Soltou uma cartinha pra nós Que veio laranja Que é a que menos paga E nem completou as laranjas Se não completa Nem o multiplicador de vezes 10 conta Tropa Aí não é interessante Entendeu A gente precisa que ele solte a carta Jogue um item bom E complete tudo Entenderam Ó Falta 10 segundos pra acabar já o minuto Ah não Falta 10 segundos pra gente entrar no minuto 33 Pra acabar o minuto 33 Falta mais um minuto Boa 2.500 pila O problema é a nossa banquinha rapaziada Começamos com 270 Tamo com 197 Eu vou ter que dar Opa Opa 10.800 Vamos Eu vou ter que dar um jeito de subir isso aqui cara Eu vou ter que dar um jeito 1.500 pila Legal Quase completa tudo Se completa tudo na tela também rapaziada Tudo Sem Ó Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá o que eu tô falando É o que eu tô falando 4.000 vezes 10 240.000 Caraca É isso É isso É isso Ó agora funcionou hein Agora o minuto 33 pagou pra caramba Tamo com 246.000 Vamos pra próxima entrada Acabou de chegar caldo fortune ox Rapaziada ó Oportunidade identificada Número de jogadas 15 A gente não tá ligando pra isso Tamo ligando pra minutagem Válido até 18.37 É 18.34 agora Vamos pra cima Bet máxima mesmo Vamos até 18.37 Que eu vou pôr pra girar aqui Rodadas automáticas 50 rodadas Vamos gastar no total 20.000 reais Temos até o minuto 37 Bora pagar pra nós Ô tourinho de ouro Acabou de funcionar no fortune tiger Ah funciona aí no fortune ox Por favorzinho Se ele mal Pula Vira Pula na tela Ai se ele pula na tela Rapaziada Se ele pula na tela Nós tá feito 240 pila Beleza Pula na tela Pula Ai quase que ele Ó 2.000 pila 2.000 pila de novo 1.200 Tô gostando Ele tá pagando legal Cada rodadinha aqui daqui É 400 pila tropa Então tem que torcer Pra ele virar logo esse touro Tá caindo muita banca Tá caindo muita banca Vamo aí fortune ox Boa Boa Mais 2.000 Mais 4.000 Legal É só ele virar o touro de ouro Rapaziada Mais uma vez só Eu sei que ele acabou de virar Mas dá pra virar de novo Dá pra virar de novo Vamo aí fortune Vamo aí tourinho Vira o tourinho de ouro Pra nós Por favor Boa Boa Pula na tela Ai não Não Ele tá fingindo Nossa senhora Dá pra dar prêmio de melhor Atordoana hein touro Hein touro Opa Opa Se vier tudo carta A gente ganha vezes 10 Se vier tudo carta Ai se vem tudo carta A gente grava vezes 10 Igual no fortune tiger Imagina acontece a mesma coisa Ia ser épico velho Ó Tamo no minuto 35 Tá Mais 400 pila Legal Minuto 35 E 30 segundos A gente vai até o minuto 37 Hein Vamo até o minuto 37 E eu vou colocar o modo turbo agora Tá na hora do modo turbo rapaziada Seguinte Acabou nossas rodadas Vou colocar mais 50 Mais 20 mil reais Por favor Vira o touro de ouro Pula na Pula na tela Velho Tirei o modo turbo rapaziada 15 rodadinhas As últimas 15 Sem modo turbo Faltam 30 segundos Pra dar o minuto 37 Faltam 30 segundos Pra dar o minuto 37 A gente ainda tem chance aqui De conseguir um bônus Nessa minutagem Vamo aí Torinho Caramba Nossa banca tá em 220 mil Boa Pula Pula na tela Pula na tela Pula na tela Moleque Não faz isso Não faz isso Últimas 3 rodadas Mas ainda tem chance É últimas 3 rodadas O bônus só precisa de uma Pra entrar Calma Opa Conectou ali Mil pilinha Legal Última rodada Não virou o touro de ouro E acabou de dar o minuto 37 Posso falar pra vocês Eu vou jogar durante o minuto 37 E eu vou parar no minuto 38 Só Igual eu fiz no Fortuny Tiger Que foi lá que deu bom Foi lá que eu ganhei os 40 mil Só que agora não tá mais voltando Rapaziada Não tá mais voltando o dinheiro Tá só indo embora O touro Será que ele não vai mais virar Touro de ouro pra nós Entra Entra no bônus Vamo dar mais um bonuzinho Quer saber de uma coisa Eu vou abaixar Vou abaixar pra 360 Eu acho que 360 ele vai soltar Beleza Conectou bastante coisa Mil pilinha Mil e cem Legal Será que Será que conecta Podia pelo menos conectar As cumbuquinhas Toda dourada né Que aí nós ganhamos Um grande ganho insano Ó Faltam agora 20 segundos Os últimos 20 segundos Vamo aí Fortuny Ox Vamo aí Fortuny Ox Caramba Vira o touro de ouro Pra nós moleque Vira o touro de ouro Pra nós moleque Vamo Vamo Meu Deus Não tá pagando nada Minha banca caiu de 200 mil Que isso 1260 Legal Que isso rapaziada Não tá pagando nem a pau Nem a pau Ah não 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 Vamos Opa Opa Só porque eu falei 10 mil pila Voltamos pra 200 mil Vamos pro próximo Quer saber de uma coisa Eu vou dar uma raspadinha Aqui no Sugar Rush Rapaziada Vamo dar uma raspada Eu vi ele ali Eu falei Vou dar uma entrada Vamo ver Comprar um bonuzinho De 20 mil pila Bonos de 20 mil pila Comprado 3 skater na tela Não tamo muito bem Se viesse 4 skater A gente ganhava 12 rodadas Como veio só 3 A gente ganhou só 10 Mas calma Tem muito chão pela frente aqui O que a gente tem que torcer Pra toda rodada estourar alguma coisinha Se for estourando Tá legal Tá E torcer pra principalmente Se possível Cair 3 skater na tela Se cair 3 skater Não vai ganhar mais 10 rodadas Aí o negócio pega fogo Rapaziada Ai Ui Caiu um só Mas não tá conectando nada Só tem vezes 2 na tela Conectou ali na esquerda Legal Estrela verde não vai conectar Vai faltar pouquinho Opa Coração e ursinho roxo Conectou Cai 2 skater Cai 2 skater Cai 2 skater Vamos O ursinho roxo aqui Boa Ai Se conecta mais alguma coisa E cai outro skater Rapaziada Rapaziada Conecta ursinho roxo Legal Agora estrelinha verde Aqui ó Não veio Não veio Calma 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 gente Calma Ainda dá tempo Beleza Estrela verde Legal Tô sentindo Cês tão sentindo Que eu tô sentindo Rapaziada Cês tão sentindo Cheirinho de enrabada Das braba Véi Última rodada Só tem vezes 8 na tela Meu Deus do céu 20 mil pila Me pagou 1430 tropa Eu vou comprar outro de 20 mil Outro bônus de 20 mil pila Comprado 3 skater na tela Vamos pra cima Vamos pra cima Rapaziada É o seguinte Eu só saio daqui Quando ele me pagar Pelo menos o bônus Eu só saio daqui Quando ele me pagar Pelo menos o bônus Beleza Ursinho vermelho Vai conectar Hum Faltou um ursinho vermelho Pra conectar ali Ah Nada demais Não Opa Ai Beleza Conectou Legal Conecta mais alguma coisinha Não Não conectou Tem que conectar mais de uma coisa Tropa Assim não vai dar certo Últimas 4 rodadas Últimas 4 rodadas Vamos aí Beleza Conectou estrela verde Pra caramba Ursinho dourado Ou berinjela Nenhum dos dois Não tá colaborando Pra dar certo Não tá colaborando Pra dar certo Ursinho vermelho foi Beleza E agora Não tem mais nada Pra conectar Ursinho vermelho De novo Última rodada Tropa Última rodada Beleza Conectou lá no meio Não vai conectar aqui Nem pirulitão Que dó Que dó Que dó Meu Deus Bônus de 20 mil Pila virou 1.700 Virou 1.700 Rapaziada 28 mil reais De bônus comprado 3 skater na tela Aqui o negócio Vai ser mais embaixo Aqui o negócio Vai ser mais embaixo Você vai pagar nós Sugar Rush Você vai pagar nós Beleza estrela Conectou Conectou bonito Conectou bonito Conectou legal O problema é que Já foi 3 rodadas E não tem um multiplicador Na tela Apareceu um agora aqui Beleza Lá em cima Estourou Coração dourado Ai Você vê um coração laranja Ali Tava bom Não conectou Conectou lá embaixo Beleza Estrela verde lá em cima Não Não veio Últimas 5 rodadas A partir A partir dessa Dessa rodada aqui Vão ser as últimas 5 Tropa Tem que torcer Ai Não conectou lá em cima Não Meu Deus Não Que que é isso Que que é isso Beleza Conectou ali Vai conectar o coração dourado Ó Coração laranja Conectou pra caramba 1.200 de 6 6.000 Legal 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 Tá começando a conectar Coração Vem coração Boa Ursinho roxo então Dois de ursinho roxo aqui Ah não Ah não Ah não Nice nada rapaziada Falta uma rodada só Boa Meu Deus 1.680 vezes 12 20.000 pila Vamos caramba Pelo menos recuperamos o bônus Bônus de 28.000 Pagou 28.400 Ai 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 Vamos pro próximo Tropa Vim pro suíte bonanza Entrei no suíte bonanza Pô Marcola Mas o vídeo não ia ser jogando Fortuny Tiger Fortuny Ox Vai ser Assim como foi Só que Comprei um bônus de 20.000 Vamos dar uma passada aqui Ver se nós recupera Porque nós já pegou bônus Do Fortuny Tiger Fortuny Ox Fortuny Rabbit E nenhum pagou nós direito Eu quero ganhar Obviamente Beleza Melancia estourou Banana ou Blue Bear Bala azul Banana Boa Cai bomba Cai bomba Meu Deus Não tem uma bomba na tela Rapaziada Deixa eu diminuir minha câmera Que aqui tá atrapalhando vocês Peço perdão Bora pra cima Últimas 5 rodadas Por favor Ah por favor Se conecta É bônus de 20.000 Quadradinho roxo Se esses quadradinho roxo estoura Mas nós ganhava tanto Que vocês não tem noção Rapaziada Vocês não tem noção Que isso Última rodada Meu Deus Conecta roxinho Boa Qualquer coisa Qualquer coisa Meu Deus Quanta bomba Mas não conectou nada Rapaziada 290 Vezes 37 10.000 pila Só que eu gastei 20 Enrabada Animal Rapaziada 32.000 pila Comprado de bônus aqui E o negócio aqui é o seguinte Tropa Temos 10 rodadinhas Gastei 32.000 E tamo com 10.000 de prejuízo Nós vai ter que ganhar pra caramba aqui Blue Bear Melancia e bomba Ah cadê as bombas Vezes Eu tenho que vir mais bomba Rapaziada 8x Só que dó Que dó Banana foi Ai qualquer coisa Boa Bomba Bomba Ai tá Calma Tem 11x 464 vezes 11 5.000 pila Legal Tem que continuar conectando Mais um pirulito Ai se vem mais um pirulito Nós pegava a Retrigger Mas calma Calma lá Calma lá Calma lá Blue Bear Pentágono Verde Ai se estoura o Pentágono Verde Dá uma grana Melancia ou Rosinha Melancia agora Hum não veio Não veio Não 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 Vamos conectar Tropa Tem que torcer Pô Marcola Como que funciona o Switch Bonanza Melancia Beleza Banana Ai não veio 8 Quando vem 8 frutinha igual Elas se conectam rapaziada Tem que torcer pra vir 8 frutinha igual Bastante vez Se conectar bastante coisa E depois cair multiplicador Bônus de 32 mil pila Me pagou 11 11 mil Que que é Eu vou tacar o bônus máximo Bônus máximo na tela comprado Ai meu Deus Minha banca tá em 100 mil rapaziada Tá em 100 mil rapaziada Não velho Eu já perdi 170 mil Só no vídeo de hoje Pelo amor de Deus O Switch Bonanza Vamos me ajudar Ai Eu achei que ia vir Retrigger Conecta as coisas Não tá conectando nada Não tá conectando nada Que que é isso Maçã Ai Não estourou nada Tinha 20x na tela rapaziada Tinha 20x na tela Últimas 3 rodadas Blueberry Blueberry Boa Banana Ganhamos Retrigger Rosinha Rosinha e bomba Tá Tá bom Gamos 5 rodadas pelo menos Beleza Gamos 5 rodadas Banana Blueberry Rosinha Blueberry Rosinha Mais Retrigger Mais um pirulito Ai Se vem mais um pirulito na tela Meu Deus Tá bom 460B22 10 mil pila Legal Tá melhorando Tá melhorando Nossa Aquela tela ali Dava pra ter conectado E dava pra ter conectado Muita coisa Mas já foi Já foi Vamos pensar agora No presente Banana Ai Faltou uma Não Que que é isso Por favor Conecta Blueberry Boa Rosinha Ai Não conectou Não conectou Meu Deus Mas eu não sei o que eu faço Mas eu não sei o que eu faço mais Ai Meu Deus Bônus de 40 mil pila Me pagou 19 Rapaziada Que que é isso Tropa Entrada confirmada no Fortuny Tiger Número de jogada 6 válido até 18 e 51 Agora é 18 e 48 Vamos pra cima Deixa eu aumentar minha câmera Pra vocês me ver melhor E vamos colocar pra girar isso aqui Como eu joguei com uma bet de 500 Eu vou colocar uma bet de 450 E bora Vamos mandar bala Eu vou tacar 100 rodadas E a gente vai até o fim Da minutagem que ele falou aqui Vai até 18 e 51 Pra ver se esse tigre ajuda a nós a recuperar Que ele é o único que tá pagando bem nós hoje Pagou 45 mil O resto Ó É enrabada de tudo que é lado É só torcer pra ele soltar essa cartinha da mão dele Rapaziada Só isso E o que que eu vou fazer Eu vou usar uma estratégiazinha aqui Além do robô da minutagem Eu vou deixar 5 rodadas no modo turbo e 5 sem Fingiu que ia jogar a carta e não jogou Mas tá bom Calma Calma Tamo começando 540 pila 5 rodadas no modo turbo Agora 5 sem Vamos lá Vamos lá tigrão É só Ai ele fingiu de novo Será que ele vai soltar essa carta mesmo? Fingiu duas vezes já a tropa Última Penúltima rodada Boa Conectou ali ó 1440 pila Última rodada sem modo turbo Agora 5 rodadas com modo turbo 2500 Mais 200inho dali 2700 pila Beleza Última rodada com modo turbo Rodada sem modo turbo agora Vamos lá tigrão Vamos lá tigrão Tamo na minutagem 49 minutos e 50 segundos Temos 1 minuto e 10 basicamente Rapaziada 1 minuto e 10 basicamente Última rodada sem modo turbo 5 rodadas com modo turbo agora Vamos tigrão Solta a carta Pelo amor de Deus Quanto mais demora Mais dinheiro nós perde Mais difícil fica Ai a minha banca já tá em 109 mil Tropa Nós vai ter que dar um jeito de recuperar isso aqui Nós vai ter que dar um jeito de recuperar isso aqui Bora aí tigrão Vamos Vamos Ai conectou legal 1620 pila Beleza Quase conectou a cumbuca ali 5 rodadas no modo turbo agora 5 rodadas no modo turbo 1, 2, 3, 4 Último agora 5 Beleza 5 rodadinhas sem modo turbo agora Vamos aí Fortune Tiger Caramba Vamos meu parceiro Vamos meu parceiro Rapaziada Eu não sei se vai dar bom isso aqui não Feio Eu não sei se vai dar bom 5 rodadas no modo turbo agora 5 rodadas no modo turbo Beleza 540 pila Nada demais Nada demais de nós Fingiu que ia jogar e não jogou Solta essa carta nos nossos peitos Tropa Ô tropa Que que é isso Ai quase pega uma cumbuquinha Solta essa cartinha pra nós Por favor tigrão Soltou Ai quase completa tudo Soltou essa cartinha já era Nós tá feito Eu não te encho mais o saco É só soltar É só soltar Tamo no minuto 51 Rapaziada Bateu o minuto 51 O que que eu vou fazer agora Marcola você vai parar Não Eu vou até o fim do minuto 51 Temos mais 50 segundos ainda E o que que eu vou fazer aqui Bate máxima Bate máxima E vou girar no dedo aqui Vou girar no dedo Vai no dedo Eu tô clicando pra girar 800 pila Solta essa cartinha Por favor Ô tigrão Na moral Ó todo dia Vamos ter uma conversa honesta aqui Todo dia eu venho aqui Eu jogo um pouquinho Vamos me ajudar Vamos me ajudar um pouquinho você também Que eu já tomei uma enrabada ali nos seus amigos Animal Ai ele fingiu que ia soltar E não soltou Tropa Que que é isso Que que é isso velho Ô rapaziada Bate máxima aqui Temos 20 segundos Últimos 20 segundos pra acabar Ai quase conectou tudo dourado ali Quase Quase Fingiu que ia soltar E não soltou Meu Deus cara Meu Deus tigrão Vamos aí meu parceiro Vamos aí meu parceiro Opa Bugou Bugou Eu não tô mais clicando em nada Bugou Só Bugou pra vir a laranja É brincadeira um negócio desse hein Tropa Acabou Minuto 52 Já era Nossa banca tá em 87 Rapaziada Vou dar win no slot Peguei um que vocês estão pedindo muito The Dog House Falei ó Muito tempo que eu não vou nele E eu não vou comprar bônus baixo aqui não Rapaziada Ou vai pagar rápido Ou eu vou arrebentar essa banca no meio Vamos pagar rápido Por favor Bônus de 12 mil pila comprado 3 símbolos de bônus na tela só Então a gente só pode escolher 7 rodadas Desse bônus aqui que é o melhor Ou 15 do bônus que é mais ou menos Eu vou nas 7 rodadas Tem que torcer pros próximos bônus que eu comprar Vim 4 símbolos de bônus Que aí a gente consegue pegar 12 rodadas nessa aqui Pô Marcola Como que funciona? Tudo que vier na tela Fica na tela De will de multiplicador Tá? Tudo, 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 tudo É torcer pra vir uns 4 multiplicador Boa Veio 2 Legal Legal É torcer pra vir mais 2 multiplicador Boa Mais 1 veio Começou a pagar 5 mil pila Eu gastei 12 mil Já voltou 7 Vem mais 1 Vem mais 1 Não veio 312 pila Penúltima rodada Vem mais uma coisa Mais alguma coisa Conectou Conectou Vamos Vamos Já recuperamos Beleza Beleza Conecta legal Conecta legal Mais 1.400 pila Bônus de 12 mil Pagou pra nós 16 mil de cara Beleza Fuja total Tropa Tirei o fone Entrei no Gates of Aztec Agora o negócio vai ficar sério aqui Vai ser aqui Que nós vai arrebentar esse slot E vamos conseguir forrar e recuperar tudo Quer ver? Vou comprar de cara De cara Um bônus de 20 mil pila De cara Sem segredo Ó 20 mil pila Bônus comprado Vamos pra cima Vou só desabilitar essa música Que me dá azar Pô Marcola Como que funciona rapaziada Esse aqui é o índio do raio É igualzinho o véio do raio Só que é um índio Tá? Tem que torcer pra 8 coisas se conectarem E depois ele erguer esse cajado dele E jogar multiplicador na tela Tá? No começo a gente só se preocupa Em acumular multiplicador Beleza? Ergue a mão Ergue a mão Ah, que que é isso? Que que é isso? Ele não jogou um multiplicador até agora? Mano Ó rapaziada Tá com alguma zebra aqui hoje Eu não tô conseguindo ganhar lugar nenhum Oi índiozão Vamos soltar pra nós? Vamos soltar pra nós um raio? Meu Deus do céu Soltou o primeiro 2x Mas não conectou nada Como que? A gente só pega o multiplicador Tropa Se conectar as coisas Ó Se conectou e caiu 4x Beleza Não conectou mais Mas tá legal Pegamos o 4x O único problema é Já passou 10 rodadas E só depois a gente pegou o multiplicador Ó De 4x que tá acumulado ali na esquerda Erga a mão de novo E vem esses itens azul Isso Erga a mão Erga a mão Boa Boa 1140 vezes 8 9 mil pila Legal Não tamo tão no prejuízo Calma lá Calma lá Aqui dá pra recuperar a tropa Tá Estourou o A O K falta um O K Erga a mão Só erga a mão Vem multiplicador pra nós Última rodada Boa Ergueu a mão Conecta Não conectou nada Meu Deus Ó Ó Enrabada Animal Vou comprar um bônus de 40 mil de cara agora Bônus de 40 mil pila comprado Não é possível que isso aqui não vai me pagar Não é possível E eu comprei um bônus máximo Pra se pagar Já pagar pra caramba Hum Tinha que começar Jogou raio Ai Não pegamos esse multiplicador Não pegamos 4x Não Beleza Conecta qualquer coisa Qualquer coisa Jogou um 5x Excelente Pô Marco Mas deu mil pila Rapaziada No começo a gente não se preocupa Com dinheiro Se preocupa em acumular Multiplicador Meu Deus Tinha 7x na tela Se vem mais um esquete A gente ganhava re-trigger Não Tá vindo o multiplicador Não tá conectando Tem que conectar Tem que conectar Vamos conectar Boa Legal Jota verde Falta 2 Não veio mais nada 7x na tela Temos 7x E mais 4 rodadas Só Tá melhor do que o round passado Mas ainda 8x conectou 10 Ai Tá calma Ó Aqui a gente tem 15x 15x Se as coisas se conectar Legal e cair multiplicador Dá pra forrar Dá pra forrar Não tá se conectando Última rodada Por favor Meu Deus do céu 40 mil Me pagou 5500 Tropa Que que é isso Bônus de 40 mil Pila comprado de novo A win Mano eu comecei esse vídeo Com 279 mil Eu não acredito nisso Cara Eu não acredito nisso Tropa Eu não acredito Jogou o multiplicador Não pegou Oh Cai mais um esqueter Que é re-trigger Cai mais um esqueter Boa Pegamos o re-trigger Caramba Quando pega re-trigger A rapaziada fala Que achando de forrar É muito mais alta Meu Deus Vocês viram isso Jogou 3 raios Se se conecta 2 esqueter de novo 3x não conectou Ah não Não adianta vir um esqueter E as coisas não conectar Jota verde Não conectou Meu Deus Não tem um multiplicador Até agora Cai dois desse roxo aqui Ai não caiu Joga multiplicador na tela Por favor Indiozão Oh indio do raio Vamos colaborar comigo Por favor Jogou e não conectou Jogou e conectou Não conectou de novo Meu Deus Eu vou perder tudo Eu vou perder tudo Não acredito nisso Ergue a mão Ergue a mão Ergue a mão Joga um 50x Ergue Meu Deus Ele não ergue Ele ergueu agora Só mano Ele ergueu agora Só a tropa Conectou um monte de coisa No round passado E não tinha multiplicador Ali era forra Ali era forra Boa Beleza Qualquer coisa Não conectou 600 vezes 5 Quanto que deu 3 mil pila Tá calma Calma 2x não conectou Conecta Não conectou nada Conecta Não conectou nada Vamos Boa Ergue a mão E vem o K azul Ai faltou um K azul Um K azul Boa 11x na tela Azul 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 Ai boa Conectou Qualquer coisa Qualquer coisa Não conectou 760 vezes 16 12 mil pila Legal Vamos que dá Cai mais alguma coisa Boa Conecta mais alguma coisinha Tropa Ai não conectou 940 vezes 18 17 mil reais Pelo menos o bônus Pagou um pouquinho Rapaziada Quer saber uma coisa Eu vou em outro lugar Pra dar um Rapaziada Vai ter que ser aqui Mamote gold Esse aqui Tropa Esse aqui Eu sempre corro pra ele Quando aperta Só que a parada aqui É o seguinte As rodadas A gente Bônus de 20 mil pila Comprado Tem que torcer Pra gente conseguir Bastante rodada Com pouca rodada Não dá pra fazer nada Aqui Tropa Não dá pra fazer nada 8 Legal Legal Eu vou buscar o máximo De rodada aqui Tá rapaziada Risco Vou girar Torce pra cair no verde Por favor Verdão Verdão Vamos Verdão na tela Caramba Verdão na tela Toda vez que cai no verde A gente ganha mais uma rodada Agora a gente pode recolher Com 9 ó Se quiser E a gente aumenta também O espaço desse verde aqui Girei de novo Por favor Cai no verde Cai no verde Boa 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 Vamos caramba Vamos 11 rodadas Aumentou o espaço verde Girei de novo Girei de novo Se a gente acertar É 11 rodadas Acertamos Vamos pras 12 Vamos pras 12 Girei de novo Por favor Não é possível Cai no verdinho Por favor Nunca te pedi nada Boa 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 Caramba 12 rodadas na tela Mais um que eu acertar É 13 Temos duas rodadas Das rodadas máximas Rapaziada 14 rodadas é o máximo Não Boa Caramba Só falta mais uma Por favor Girei de cara Girei de cara Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Não acredito Não acredito Não acredito Caiu na beiradinha Não Mano Não é possível isso Bônus De 20 mil reais Comprado A win de novo Eu não acredito Rapaziada Nós ia forrar Nós ia forrar o mundo Cai 14 Cai 14 Cai 14 Não Caiu 7 Meu Deus Se cair no vermelho Aqui já era Tropa Eu não vou pegar Só 7 rodadas Nós não vai conseguir forrar Cai no verde Boa Caiu no verde Legal Ó Vai aumentar o espaço verde Aqui pra nós Por favor Cai no verde de novo Eu nunca te pedi nada Mamote Gold Não Não Rapaziada Arrebentei minha banca De 297 mil Sobrou 3 mil pila Tropa Seguinte Cuidado com o que vocês faz Arrebentei minha banca Enrabada das barras O bom é que essa banca aqui Era uma banca baixa Que a gente conseguiu subir Se fosse uma banca Que eu tivesse colocado Isso aqui eu tava lascado Tomei enrabada Mas vou fazer um pix Pro 6 De 50 pila 50 pila Pra quem tiver assistido Até aqui Deixar do like E comentar qualquer coisa Aqui embaixo Fez isso Tá participando Pô Marco Ali onde sai o vencedor Que você sempre fala Eu não vejo vencedor Lá no Telegram Assim que esse vídeo sair O vencedor sai Pô E como que eu entro Aqui nos comentários Se não tiver nos comentários Desse vídeo Tá do vídeo passado Pode colar lá Eu te espero no Telegram Um beijão Ó Ó Enrabada das bravas Vou ter que fazer Alguma coisa aqui Eu vou recuperar tudo isso Fique em paz Falou